Você primeiro entender o mercado onde você está trabalhando. O pipeline é muito importante, porque a gente está falando de consultoria, a gente não está falando de venda, simplesmente vai lá bater e vender. A gente está falando de um acompanhamento, de uma entrega, desde o começo do processo. Então isso facilita muito. Então esse desenho, se está bem feito, realmente a gente tem esse processo muito claro. A equipe bem desenhada, isso facilita. Mas a parte principal, as pessoas saberem o que tem que executar, de que forma executar. Esse é um processo, sabe, Tiago, que parece meio primário, mas de verdade... O que eu faço para bater? É, exato. Então, às vezes eu ouço muita gente, eu até me preocupo, às vezes o cara fala, pô, vendas é talento. Vendas, o cara nasceu com a mãe dele, o cara vende até a mãe. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, eu sou um péssimo comprador, cara. O cara falou, é tanto, eu compro. Então não tem nada a ver. Rafa, muito obrigado, cara, pela oportunidade de trocar essa ideia contigo. E assim, é engraçado que a gente se encontra com muita frequência, né, cara? A longa data, né, cara? E um dos meus grandes sonhos era trabalhar com esse cara, mas infelizmente não rolou. Por um acaso do destino. Ou por, sei lá, por um capricho de alguns empresários. Mas, cara, na realidade eu acho que é recíproco. Eu admiro muito o seu trabalho, o que você vem fazendo e já de longa data, cara. Então entenda que é recíproco de ver. Rafa, cara, você se apresenta para a galera da Growth Machine. Eu quis te trazer porque eu sei que você tem uma pegada diferente em relação à demanda, em relação a vendas. Mas conta um pouco quem é o Rafael e o que é a Conta Azul, o que você está fazendo na Conta Azul. Pô, legal, Thiago. Na realidade eu estou há um tempo aí, já vai fazer um ano na Conta Azul. Um desafio gigantesco, né? A Conta Azul é uma empresa... A gente se denomina como plataforma, a gente vende para pequenas e médias empresas, um software financeiro, um RP, bem completo, mas simples para justamente, na utilização, para que o empresário brasileiro utilize de uma forma exemplar e consiga realmente alavancar suas vendas e automaticamente ter gestão da sua empresa. E a gente tem um propósito muito grande, né? Que é proximidade do cenário contábil, né? Então esse empresário contábil, por muitos anos, ele fazia tudo isso na mão, ele buscava muita informação, a informação vinha truncada, a relação com o empresário não era tão boa. Então a Conta Azul, ela figurou agora de uma forma justamente para facilitar esse intercâmbio, essa troca de informação, ajudando o micro empresário e o pequeno empresário e automaticamente junto com o escritório contábil. Então o escritório contábil, ele tem realmente uma força muito grande com esse empresário, que não busca muitas vezes RP ou uma forma de gestão. Então a gente se denomina porque é Fintech, na realidade a gente é uma plataforma, a denominação ela se vem por conta de todos os serviços que a gente atribui e contempla aos nossos clientes. Então é mais ou menos isso, quanto à Conta Azul. E o propósito da Conta Azul eu acho interessantíssimo, que foi o que me fez ir para a Conta Azul. As pessoas que trabalham lá tomam conta das pessoas, tomam conta dos clientes, a excelência, nível mundial, atendimento UAU. Então assim, não é simplesmente na parede um ditado ou uma forma de levar o dia a dia da empresa, mas sim é de verdade a execução disso. Então isso, o funcionário, que é o Smurf, que entra lá, ele entrou hoje, ele entra com a mesma característica, com a mesma pegada, por mais que não tenha vivenciado isso. Então esse que eu acho que é o grande diferencial. E eu sou Rafael Menezes, eu já trabalho há 15 anos no mercado contábil, eu já trabalhei em algumas empresas, softwares contábeis, software de RP, já trabalhei em software maiores. E eu acho que o diferencial da Conta Azul é justamente o propósito, o cuidado junto a esse cliente. Que foi o que me fascinou até vir para cá, trabalhar com o Vinícius, o Roveda, que trabalhar com o Cuno e com os pares que são os heads da operação que eu acredito de verdade. E o cuidado principal com o cliente. Então eu sempre vivenciei isso, por muitas vezes eu rodei também, Thiago, eu errei muitas vezes, e até nas escolhas das mudanças, então eu não tinha medo de trocar de empresa de verdade, de objetivo, de característica, e a Conta Azul me mostrou que isso é importante também. Então as pessoas que a gente busca no mercado são pessoas realmente diferentes, são os melhores. Então às vezes parece piegas falar, a gente busca os melhores, mas cara, os nossos são os melhores. Então as pessoas que se aproximam da gente também são os melhores. Então a gente vê que os nossos clientes hoje, eles se não são os melhores, estão se tornando os melhores. Então é mais ou menos isso. E detalhe, tenho dois filhos, sou casado, Maria e Gabriel, que certeza vão assistir também. O papai virou de um treino. Não, eu não sei, cara, essa aqui é a última, tá? É a primeira e a última. É só para você mesmo, que é meu amigo. Rafael, cara, a gente viu a Conta Azul como exponencial, tipo, primeira, acho que foi uma das primeiras a ir lá para a 500, para o Vale do Silício. Eu vejo o Vinícius como um cara que está sempre falando coisas muito bacanas e eu tenho uma percepção de que existe um foco grande em side sales, com o próprio Aquino, que também já participou do canal, e eu vejo que com a tua chegada existe uma aposta muito grande. E antes da gente começar, a gente estava conversando um pouco do que o modelo que você está fazendo agora é o modelo 2.0. Exato. Que é o modelo mais evoluído. A gente vê muito mercado falando, cara, binário, ou é inbound ou é outbound. Nos meus treinamentos eu bato muito, cara, que existem muitos outros carnais de aquisição, existem outras maneiras de a gente gerar demanda, mas conta um pouco sobre essa área que você está responsável e o que é essa grande aposta que vocês estão fazendo. Tá, na realidade a Conta Azul, ela se propõe a ser, na realidade ela é SaaS e se propõe a fazer venda de um ticket menor. E até para eu parar de pé esse ticket, ele tem que ser baixo e automaticamente em grande escala. E não deixar de ter um atendimento qualificado e atender o cliente até o final e ele realmente executar. Só que a gente em algum momento identificou que precisava de uma presença física mesmo. O brasileiro por si só, ele precisa disso, ele necessita. Eu vejo que toda vez que a gente se aproxima, a gente tem uma facilidade muito grande. Desde cenário contábil até o pequeno empresário. Então hoje a gente está com um time realmente grande, a gente está indo para quase 100 executivos gerentes de conta, que é o Brasil inteiro, realmente pulverização no Brasil. Então são todos CLT que eu acho isso importante, porque sou eu falando, é você falando. São pessoas que acreditam no propósito, não é um representante. Não que não seja ruim, eu já fiz trabalho com representação, franquia, enfim, diversos outros módulos de vendas. Mas nesse caso de CLT você consegue bater o bumbo de verdade. O time é muito forte. São pessoas boas já do mercado contábil, já do mercado de RP. Então isso que faz a grande diferença. Então a gente realmente tem uma evolução muito grande. A gente está crescendo realmente, nos últimos três meses foram os maiores números de clientes pagantes dentro da Conta Azul. Então é interessantíssimo, porque dá mais força ainda para o Vinho, para o Vinícius, para todo o time ver que realmente é um mercado. É um modelo que se paga e principalmente funciona muito bem. E o feedback dos contadores e do cliente, o pequeno empresário. A gente está próximo dele, né? Então isso traz uma confiança gigantesca. Então eles falam, pô, vocês são de Joinville, né? E cara, eu queria um cara aqui no Rio de Janeiro. Eu queria aqui um cara em São Paulo. Daí a gente falou, ah, você quer? Então a gente está contratando. Então a gente contratou equipes aí de cinco, dez pessoas por estado. E cada vez mais pulverizando. Claro, por demanda muitas vezes. Ou até mesmo para brecar a concorrência, ou para alavancar nossas vendas. Ou porque a gente vai fazer o dia D, que é um, se você der uma olhada, que eu acho que você conhece. O dia D fomenta justamente, é, e vai justamente de encontro com o que você faz, né? Tiago, eu acho isso incrível. Por isso da sinergia que a gente tem e por isso que eu troco ideia com você e a Conta Azul também, né? Então, assim, o que a gente vê do dia D é o dia, é o dia D, é o dia da mudança, né? É o dia que o escritório contábil, o empresário contábil, ele entra ali e vê como executar, tá? Então quando a gente fala de acompanhamento, como fazer, como acontecer, realmente precisa mostrar como executar no dia seguinte, né? Uma trilha de como executar. Então o dia D, porque são empresários contábeis lá, que já executam de uma forma interessante, utilizando a ferramenta Conta Azul, que facilita no dia a dia, né? Nessa comunicação entre cliente e empresário contábil. Então esse processo, ele funciona de uma forma muito interessante. Então deixa eu só explicar pra ver se a galera que acompanha o Offer Machine entende. Você hoje tem um time, embaixo de você, de executivos, que são vendedores, que tem cota e que precisam fechar a venda. Exato. Em vez de eles gerarem lead via inbound, via media pago ou via outbound, eles prospectam contadores. Contadores. O contador se torna um parceiro e a partir desse momento ele abre a carteira dele pro teu vendedor prospectar, é isso? É um pouco diferente, né, Tiago? Na abertura de carteira. A gente não acredita muito nisso porque tem toda uma técnica e principalmente uma forma que a Conta Azul leva esse processo. Então quando a gente fala, vai até o escritório contábil, primeiro tem que conquistar esse escritório contábil, mostrando as melhorias e qualidades desse processo de redução de custo operacional. Fio de seios total. Total. O teu vendedor visita o escritório. Visita, liga pro escritório. Até porque a gente tá falando ele falar com o decisor dentro do escritório contábil, né? O dono. É, exatamente. Então esse é o processo. O processo, claro, que a gente tem inbound, a gente pega esse insumo, claro, do time interno. É, tem um volume grande de contador de carteira. Você sabe que a gente gasta realmente algumas centenas aí de reais, algumas centenas de milhares de reais em internet. Exato. E aí o que acontece? A gente recebe essa demanda até por necessidade e demanda do mercado, né? Então o que acontece é justamente isso. O que a gente faz é ensinar o escritório a ajudar a fazer isso. A vender mais, a performar mais. Exato. É uma troca de ganha-ganha. Não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. A gente contribui pra que ele entenda como vender novos serviços contábeis. Automaticamente o empresário se vê qualificado pra também aumentar e ter novas vendas. E automaticamente ter fluxo de caixa, ter entendimento da sua operação, como executar, se tá na hora de contratar, se tá na hora de reduzir custo. E isso que a gente vê no mercado brasileiro é justamente isso. Falta de gestão. Então se você for ver 50% das empresas em 3, 5 anos, eles morrem, né? As pequenas e médias. Justamente porque a gente, desde a escola, você não entra falando sobre IRP, como gerir isso em empresa. Não se fala no colegial isso. E nos Estados Unidos fala. Então assim, a gente promove isso. Então cara, busque informação, né? Tenha um IRP, use o Conta Azul pra justamente fazer com que seja escalável a sua operação, você enxerga se você tem lucro ou não, se tá na hora de investir ou não, abrir uma outra filial ou não. Esse processo facilita pelo fluxo de caixa, enfim, todo o processo de gestão financeira. E aí vocês entendem o contador como um canal de aquisição, como um parceiro? Parceiro. Parceiro. Não é de aquisição, porque a gente tem uma venda direta muito forte, que é diretamente com o cliente. O que a gente vê é essa afinidade que a gente tem com o cenário contábil. Então assim, é esse propósito muito parecido, entendeu? Então ele não é um ponto de venda, na realidade. A gente vê ele como parceiro porque ele automaticamente garante que o cliente dele continue no dia a dia dele, que ele não troque de contador, de empresário contábil, que ele não quebre, que ele seja saudável financeiramente e automaticamente pagando os honorários na hora e no momento correto. E é o que a gente enxerga também. Então assim, o empresário ganhando, o contador ganhando, o Conta Azul ganhando. O Brasil realmente tendo melhoras aí no seu desempenho econômico. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. É bom. E assim, não é um modelo exclusivo de vocês. Na verdade, quando você foi estruturar essa área, já tinha empresas fazendo isso há mais tempo. É, na realidade, se você for ver a TOTOS, enfim, SAP, Alter Data, são empresas aí que todo mundo conhece, né? Então, você vai ver TOTOS mesmo, que a gente, bem próximo desse cenário, a gente vê, eram franquias e por muitas vezes representantes. Eu trabalhei dentro de empresa software contábil, que fazia franquias, você entendeu? Eu trabalhei numa empresa de RP antes da Conta Azul, que era franquia e começou com RP. Então, assim, você vê que tem grandes movimentações. O que eu tentei fazer, primeiro, antes da ida para a Conta Azul, eu conversei muito com os heads da operação, com Vinícius, com Okuno, enfim, pessoas que eu acreditava e queria entender o que a Conta Azul queria. E como eu já tinha vivenciado muito isso, a minha vida toda, digo, vida toda profissional, eu via que a gente errou por muitos momentos. E para mudar com o avião, realmente trocar o processo no meio, fica difícil, né? Então, o que eu tentei fazer aqui, quando eu perguntei para o Vinícius e para o time lá, ele falou, cara, eu posso fazer dessa forma, tem como fazer assim. Apresentei o projeto, eu lembro que eu cheguei na Conta Azul, em Joinville, de manhã. Fiquei a manhã inteira fazendo, escrevendo aqui num quadro o que eu imaginava. Vem para cá e vai para lá e daí a gente faz com CLT, pessoas, não acreditamos nisso. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, aí você falou 2.0. Cara, de verdade, eu acho que é 2.0. Então, a Conta Azul era muito forte de Inside Sales, de direto, entendeu? De Inside Sales. E o que faltava era isso. E eu sabia fazer isso e falei, cara, é o momento certo, com as pessoas certas, com a empresa que acredita. E aí entra uma série de coisas, como montar time, aí tem um RH realmente que são o Smurf Care, que a gente chama de Smurf Care, que é um cuidado gigantesco lá dentro. Tem também a Smurf Fest, que é as festas de todo o time, entendeu? Junta o pessoal de desenvolvimento com o Field Sales, com o Inside Sales. E você vê um único objetivo, com cuidado de atender o cliente e você vê as conversas em paralelo. Então, quando eu falo de mim, não tem como ser o Rafael, né? Mas sim o conjunto, vem desde o cara que contratou, até fez a imersão, depois passou pelo time interno e veio para o nosso time, entendeu? Isso traz uma tranquilidade para o time, por isso da evolução, por isso do crescimento, por isso dos investimentos que a gente teve, das rodadas e tudo. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Eu vejo que é um processo 2.0 aí, de verdade. E o que você entende, cara, que assim, quanto tempo você está lá? Parece que tem uns 10 anos, né? Pô, parece, cara. Eu vou te falar porque a gente montou o time agora e o time tem, sem brincadeira, 6 meses. Nossa. Então, assim, nada. Nada, né, cara? E a gente já fez um ramp-up em um mês, entendeu? Pus o time. Certo que eu já tinha vivenciado isso, certo que eu já busquei pessoas também. Fazer pela terceira vez é mais fácil. É, exato. Por muitas vezes o time, lá a gente tem sabatinas, né? A Conta Azul, ela compartilha. Não importa eu ser head, o coordenador. Não, cara, a divisão de opinião e a força é a mesma do Vini, o meu e da moça que faz a cuca lá e que ela tem realmente uma força gigantesca, briga com quem for. Então, assim, não tem essa. Cargo não existe lá, entendeu? Existe, sim, um único objetivo, né? Então, eu vejo esse processo acontecer dessa forma. A melhoria é justamente porque é contratar só pessoas certas, o processo já estava bem desenhado. Então, assim, é um ramp-up de três meses, cara. Um mês e meio, entendeu? É, fora do comum. E a gente sabe que quanto mais tempo a gente reduz de ramp-up, cara, mais força a gente tem a operação, né? Então, a operação que se paga já garante aos investidores, ao presidente, enfim, aos diretores, a todo o time. Cara, funciona, né? Funciona e funciona bem. E o cuidado que a gente tem, aí aumenta o time de atendimento, porque a gente triplicou o tamanho. Então, quer dizer, a gente está mudando de sede agora para 9 mil metros quadrados, gigantesco. Então, assim, lá em Joinville. A gente abriu em São Paulo, que a gente está até no Rio Or, que a gente está no tramite de Oi para uma direta ou ficar lá. Aqui no Rio a gente tem gente também. Então, a gente está crescendo estruturado para que não seja um crescimento voo de galinha, né, cara? É um cuidado gigantesco, né? Então, a gente sabe do crescimento, sabe das dificuldades, mas sabe que tem um time por trás muito forte. Isso não tem preço, cara. Time que confia um no outro, tipo, honesto, direto. Então, a Conta Azul traz isso. E isso transmite para os clientes, cara. E, assim, uma coisa que é engraçada no mercado de RP é que... Eu acho bobeiro, né? Mas eu vejo que tem uma concorrência um pouco mais, assim, sabe, agressiva. De RP. Um fica preocupado com o que o outro está fazendo e tal. E eu acho que é um desafio muito grande porque, assim, cara, esse mercado... Quantos PMS tem, cara, hoje no Brasil, cara? A gente estava vendo agora, né, cara? Mas, na realidade, são alguns milhões. Mas, cara, o que eu ia te falar era o seguinte. Eu acho que a concorrência faz com que você seja melhor. Você entendeu? Por quê? Porque você sozinho nadando de braçada, cara, essa... Se acomoda, né? Você se acomoda. Então, o que eu vejo com a Conta Azul e isso me agrada e é o que eu tento levar para minha equipe, para os meus liderados e as pessoas que estão comigo, é... Não ser reativo, cara. Reativo, para mim, é dar tiro no pé, entendeu? Então, assim, concorrência criou alguma coisa, Toto, sei lá, qualquer uma do nosso mercado de pequenas e médias, cara, a gente faz melhor, a gente tenta fazer melhor, não copiar. Então, essa é uma característica Conta Azul, uma característica que eu tento tocar. Então, assim, ser reativo, tomar uma decisão em cima de uma ação, de um concorrente, eu gosto de saber o que está acontecendo. Mas, assim, mas aquilo que eu falei, acho que tem um mar azul aí, desculpa o jogo de palavras, mas é fato, né? Tem o oceano azul aí pela frente, né, cara? A gente vê uma colheita azul aí pela frente, de verdade. E a gente não absorveu nem 30% do mercado, Thiago. Então, assim, a gente tem que brigar com o Excel e com o Tilibra, entendeu? Com a Canela. Então, assim, eu não brigo com os meus concorrentes, até porque daqui a pouco tem fusões, porque facilita esse processo, até mesmo a Conta Azul tem exclusão. Você sabe que teve uma palestra do Laércio no Case? Sim. E aí, antes, foi o Tales, que era Luiz Itáquez, né? Ele falou, não, tal, ele mostrou um vídeo do time dele, de algum país da América Latina, gritando morte pelo concorrente. E aí, em seguida, entrou o Laércio para o Sentindo da Tota. E ele falou assim, cara, eu discordo do meu colega antecessor, porque se você não falar com os seus concorrentes, quem é que vai liderar a consolidação do mercado? E foi exatamente o que ele fez. É que a gente trabalhou com o Robert Corr, né, cara? Então, para mim, eu cheguei a ver também o Ernesto, o Ernesto não, o Laércio. E, pô, cara, são pessoas que eu realmente admiro, entendeu? São pessoas que eu admiro. É, criaram a indústria, né? E detalhe, cara, eu ouvi as histórias do Laércio e do Ernesto, cara, você fala, pô, cara, tá do lado de um cara desse, entendeu? E detalhe, me deu também notoriedade no que eu faço, né, Thiago? Porque ver o Ernesto batendo papo comigo e ouvindo também você, sabe o que o cara falando, você fala, pô, cara, eu acho que eu tô no caminho, né? Então, assim, tá na Conta Azul hoje, né, uma das, se não a maior, é uma das maiores empresas de RP de pequenas e médias e se tornando cada vez mais uma plataforma contribuir para o mercado brasileiro. E é o que você tá fazendo aqui, né, cara, é por isso que eu tô no seu canal, por isso que eu tô falando com você, porque eu acho incrível o que você tá fazendo. Acho que vai ter um tamanho gigantesco, que eu acho que você nem imagina o que você tá pra fazer. Não, não, não duvide, cara, da sua força, cara, é uma energia incrível. E aí é isso que a gente busca, entendeu? Por isso da afinidade, por isso do processo, por isso que funciona bem. Agora, um outro ponto que a gente falou um pouco e que, pô, foi uma garra minha, eu tenho certeza que você também sofreu por isso, não em uma empresa, mas em várias. E eu defendo isso muito nas minhas palestras, nos meus workshops, que é a cultura, né, cara? Porque por mais que a gente queira resultado, que a gente queira a venda, cara, o ser humano ali, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser compreendido, não existe uma operação de vendas sem motivação. E quando eu olho pros vídeos da Conta Azul, pras coisas que a galera pintava de azul e tal, eu falo assim, puta, que lugar bacana, né, cara? Me conta um pouco sobre... Antes de mais nada, faço convite pra você, pra Joinville, de verdade, ver a sua agenda aí, o pessoal aí, o staff, por favor. Super convidado, comer a cuca lá, que é uma delícia, é um bolo que tem, cara, que é sensacional, comida a valer lá dentro. E aí é isso que eu tô te falando, é o cuidado que eles possuem com as pessoas, né? Então, como eu te falei, é desde o Smurfcap, é o cara de contra-ataque, o cara vai pela Bia, segue o baltinho inteiro. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma entrevista, uma entrevista com alguém, bate-papo, daí eu demoro 20 minutos, o pessoal derragar, cara, você ligou e tal? Então, com cuidado, não só quando o cara é funcionário, mas quando o cara quer se tornar um funcionário, entendeu? Então, isso traz uma credibilidade pra empresa, entendeu, Tiago? Respeito mútuo, respeito por todo o processo, e o cuidado que a gente toma com ele. Então, quando você fala que você sente isso lá da Conta Azul, o dia que você for, aí você mais ainda vai acreditar nisso. Então, busca de equipe, como eu te falei. Eu já ouvi muitos empresários falarem, ah, eu não monto família, eu sou um time, é um time de alta performance, o meu também, o meu também, só que eu monto família. Eu brigo também com a minha mãe, mando embora a minha sogra, mas assim, cara, eu monto uma família, entendeu? Por quê? Porque pra mim é importante acreditar em todo mundo, e eu quero que a minha equipe acredite em mim, e acredite nas outras áreas. Então, assim, a gente busca lá, e a Conta Azul faz isso. Ah, o cara não tá performando? Ele realoca o cara, coloca ali, até entender. Tanto é que a gente tem uma BP lá, que justamente pra falar sobre processos, às vezes, ó, o menino tá com algum problema, como faz? Ela me ajuda. Então, esse processo, pra chegar nisso, né, não foram oito meses, num ano que eu tô lá, certo? Pra chegar no número. Foi justamente o que eles, os fundadores, criaram, né? E dá uma tranquilidade pro time. Uma equipe, uma empresa desestruturada, por mais que você compre, você sabe que eu sei que você já contratou os melhores funcionários, os melhores vendedores pra uma empresa que a gente ia trabalhar, e os caras todos saíram porque não tinha estrutura pra fazer isso. Então, assim, a Conta Azul, eu tenho estrutura. Pelo contrário, eu aprendo todo dia. Não adianta ser tupi de gerar demanda, gerar lead, gerar venda, se entrega ou não segurar. É, porque, por exemplo, a gente... E eu acho que até uma coisa do contador bom é esse, né? Porque eu acho que o churn deve ser muito menor quando o contador acompanha, do que até quando um CS acompanha. Não, total, total, total. Não, porque o empresário confia. Total, não, e não é só isso, né? É aquilo, ele entrega o pro labor, ele faz o processo de vendas, ele quer saber. Então, a evolução do cenário contábil, se você for ver friamente o que vai acontecer, são as consultorias, cada vez mais aproximação. Então, a gente vê várias empresas falando não vai existir mais contador. Impossível, entendeu? É impossível, porque precisa desse acompanhamento, dessa consultoria, realmente ter alguma parte construtiva, né? Não, assim, a minha visão é que com todo esse discurso de transformação digital, do processo fiscal ficar cada vez mais digital e tal, e a gente conseguindo entregar tecnologia que automatize isso, o contador vai deixar de fazer aquele trabalho braçal para ser estratégico, né? E aí vai dar o contador do próximo milênio, né? É, mas se você for ver, de verdade, a gente, eu não vou abrir aqui, mas a gente tem algumas, algumas centenas de clientes contadores, parceiros, né? E você vai ver que a gente buscou os principais escritórios contábeis, os maiores, e a gente hoje tem grandes escritórios parceiros com o Tazul, né? E, cara, fãs da Conta Azul e recíproco isso. Então, o que você vê justamente acontecendo no cenário contábil hoje? O contador que não se adequar a isso, aí ele vai ter problema. Por quê? Porque é digitação, é braçal, esse trabalho não existe, não tem um porquê acontecer isso. Com o Open Banking, com tudo isso acontecendo, amigo, não vai acontecer isso. O que você tem que ser? Identificar aquele relatório, identificar as melhorias da operação do seu cliente, e aí sim você é benquisto, e aí sim você é valorizado, e aí sim você pode cobrar um valor maior de honorário, vender novos serviços contábeis. E, cara, imagina que você vai... Imagina eu, por exemplo, minha esposa, ela tem um e-commerce, tá? E ela é um contador parceiro com o Tazul, parceiraço com o Tazul e tal. Cara, o cara só presta consultoria para minha esposa, é o Brasil inteiro, ela vende para o Brasil inteiro. Ó, não, essa licuta está cerrada, vem aqui, ela queria comprar uma outra máquina, não. Então, esse processo é cada vez mais notório dentro do escritório contábil, entendeu? Então, assim, vai deixar de existir o escritório contábil? Não, vai deixar de existir os ruins, os escritórios ruins, você entende? E o que a gente está tentando fazer é pegar esses que não são tão qualificados e ajudá-los. Então, assim, é fácil pegar um escritório que já está com esse mindset muito bem desenhado. Então, o que a gente está tentando buscar, como eu te disse, na verdade, essa parceria é só pelo propósito, porque nossa maior quantidade de vendas vem pelo direto, entendeu? Então, o que a gente fez só foi, cara, tem tudo a ver com a gente. Quando a gente fala de ajudar o cenário contábil e principalmente o mercado brasileiro, se dá por isso. Rafael, cara, o que você considera que foram os teus maiores desafios? Talvez, assim, aonde você mais quebrou a cabeça ou talvez onde você tenha cometido o maior erro, independente se é Conta Azul ou no teu passado, das empresas que você estruturou esse modelo de aquisição diferenciado e onde você acha que as pessoas mais cometem erro? Olha, é um assunto... é longo, né? Porque a gente vai falar de carreira, né, cara? Então, eu já errei bastante em mudança de empresa e acreditar em empresários que eu deveria ter não ter ido ou ter ido para ter aprendido tudo isso. Então, de carreira, realmente, eu já errei bastante em contratação de pessoas. É, cara, é... E detalhe, hoje eu tenho um negócio dentro do meu coração e do que eu executo e eu, de verdade, isso eu queria compartilhar com a sua galera, que é o seguinte, não tem problema contratar errado. Não tem problema. O problema é você manter muito tempo essa pessoa. É, você demorar, né? É, entendeu? Então, a decisão, ela tem que ser tomada rápida, né? Por mais... Cara, claro, e aí aquilo... Eu já também mandei gente embora boa que hoje está na concorrência e, cara, me atrapalhando, entendeu? Então, eu não precisaria ter feito isso. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas já fizeram isso. Então, ter base mesmo do que você está fazendo, é claro, tomar a decisão certa, mas pegar referências e ações que aconteceram e característica, porque são momentos, às vezes, de adaptação, né? Então, a decisão tem que ser tomada rápida, mas tem que ser tomada, pautada por informações coesas ali, né? Então, isso é uma coisa que eu busco bastante. Outra que eu vejo que eu já errei também bastante é como lidar com feedback, né? Como apresentar feedback e até motivar o time. Isso é uma linha muito tênue, né? Então, eu busquei bastante informação, fiz bastante curso para justamente me adequar e, como eu te disse, a empresa hoje que eu estou que é Conta Azul, cara, ele me dá um suporte gigantesco com ferramental, com basal mesmo de follow-up. Você está aprendendo para caramba. Para caramba, cara, entendeu? Então, é um cuidado gigantesco com as pessoas que estão comigo, se aproximam e tem uma coisa que essa eu acho matadora. Que se você dá uma olhada, eu toda vez colho para trás na minha carreira, assim, eu dou uma olhada e falo, pô, onde eu passei, o que eu fiz de errado que eu acertei, né? Eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. Isso eu tenho certeza. É, também, sempre foi meu mantra. É, é. E quando eu era mais novo e eu sempre fui, eu sempre tive muita sorte, eu não sei, ou as pessoas me viam como liderar as pessoas. Enfim, eu não sei o que isso, o que eu queria dizer na época, mas eu sei que tinha, as pessoas que se aproximavam, eu era muito cedo líder, eu fui cedo, líder muito cedo, tá? Eu fui cedo, cedíssimo. Acho que com 22 anos eu tinha uma equipe de call center, né? Então, assim, cara, já mandei gente embora para casa no meio do expediente, assim, a equipe inteira contra mim, né? Mas, aí quando eu olho para trás, é isso. São os melhores. Eu tento buscar os melhores. Então, se você for ver, cara, eu trabalhei com pessoas muito boas, muito boas, que até hoje estão aí no mercado, diretoras, sabe? Head de operação, crescimento Y, o cara é um puta desenvolvedor até hoje, entendeu aí? Mas ganha mais do que muito o Head de operação é muito mais do que muita gente. Então, assim, cara, eu tento buscar os melhores, de verdade. Cara, um dos meus grandes orgulhos da fase da Hyperflags é que todos os caras que eram diretamente ligados a mim, hoje, são líderes de operação. Ah, eu conheço. Diego, Marcão, Marino, Diego. É sensacional. São todas as pessoas que, para mim, foi um prazer muito grande conviver com esses caras e ver, não sei se eu colaboro aí, mas acho que eles eram talentosos e vêm eles hoje liderando. Ah, mas é uma troca, né, cara? Porque, porque, igual quando você falou, pô, qual o que, como fazer, né, de repente, como fazer isso, né, como criar, como contratar. Cara, é aquilo que eu te falei, é desde o cara do RH, entendeu? É o time, é como você se coloca em frente às dificuldades, porque quando está ganhando é tudo fácil, eu até estava falando para o pessoal lá da Conta Azul, tá indo muito bem, tá indo muito bem. A gente está crescendo muito, estruturado e tal, os feedbacks todos positivos, o time inteiro, a gente está conseguindo números realmente que, eu quando entrei, eu não acreditava que a gente podia, eu achei que o ramp-up ia ser muito mais longo, porque eu conheço isso, já fiz isso, só como você falou, 2.0, então a gente pega alguns atalhos, né, e a estrutura, mas é isso, cara, é isso aí. E, cara, qual o maior desafio quando a gente fala de vendas, de bater meta, quando você tem um time que trabalha com vendas diretas e quando você tem um time que trabalha com vendas diretas? É diferente a gestão, o mindset é diferente? Eu vejo que sim, cara, você fez duas perguntas, né, uma da mudança, de inside de field sales, né, e a outra, desculpa, é mais isso, né, mais isso, como é que se gerencia? Porque na verdade quando você está cobrando a cota de um vendedor seu, não é diretamente a cota dele, né? Sim, sim, sim. E aí ele tem que entender quais são as ações que ele executa para fazer com que essa cota aconteça, você tem toda razão, é que eu vou te falar uma coisa que é fato, né, o processo de vendas, principalmente quando você trabalha vendas indiretas, né, que não são vendas as diretas como o inside e tudo, você primeiro entender o mercado onde você está trabalhando, o pipeline é muito importante, porque a gente está falando de consultoria, a gente não está falando de venda simplesmente vai lá bater e vender, a gente está falando de um acompanhamento, de uma entrega, desde o começo do processo, então isso facilita muito, então esse desenho se está bem feito, realmente a gente tem esse processo muito claro, a equipe bem desenhada isso facilita, mas a parte principal, as pessoas saberem o que tem que executar, de que forma executar. Esse é um processo, sabe, Thiago, que parece meio primário, mas de verdade... O que eu faço na tela? É, exato, então quando eu, às vezes eu ouço muita gente, eu até me preocupo às vezes o cara fala, pô, vendas é talento, o cara nasceu para vender, o cara vende até amanhã, eu falo, cara, aonde? Cara, pelo amor de Deus, eu sou um péssimo comprador, cara, eu compro, o cara falou, é tanto eu compro, então não tem nada a ver, ou muitas vezes eu chego em evento da conta azul, dia de, sescon, CRC, enfim, tipo, qualquer um no evento que eu vou, os caras falam, então você que é o vendedor, eu falo, não, cara, eu não vendo nada. Ah, mas você é chefe? Não, cara, meu time não vende. eu sabia, sabe uma coisa que me marcou, cara, a gente estava tudo de São Paulo, trocando ideia e tal, você falou assim, cara, eu chego para o contador e falo, ou para o contador, ou para o parceiro e tal, qual o carro? o cara fala, HRV, é cinza? É só criando realmente. Isso é venda, cara, você está fazendo ele tangibilizar um sonho e você vai falar do sonho dele. mas pensa no seu, cara, você, não precisa ser vendedor, vamos lá, tenta ir, você quer ir para o Rio de Janeiro, pô, cara, a primeira coisa que você pensa, Leblon ali, a praia, sol, cerveja, sei lá, mas concorda, você tem que estimular o seu cérebro para você chegar lá, cara, e não dá você, entendeu? Então, em qualquer coisa que você for fazer, você tem que estimular e orquestrar isso acontecer, entendeu? E é o que acontece com o time, os caras falam, pô, cara, e detalhe, eu não tenho que ser exemplo para ninguém, Tiago, sem sério, eu não, eu falo ao cara, pô, você bebeu o exemplo, cara, desculpa, você está errado, não sou exemplo nem para os meus filhos, que eles não me ouçam, mas enfim, mas por quê, cara, porque eu acredito que cada um tem que se espelhar no que acredita, e não em pessoas, entendeu? E é isso, é criar o que é onde você quer chegar, entendeu? Tinha um cara que eu conhecia, o nome dele era Tambelini, foi o primeiro superintendente que eu trabalhei direto, e eu, pô, morava com a minha esposa e tal, a gente não tinha filho, mas, cara, eu morava em uma casinha pequena, honesta, mas pequena e tudo, e aí achei uma coisa muito engraçada, ele me, primeiro que ele tinha um carro que eu adorava, sei lá, era um Citroën na época, pô, hoje eu não compraria jamais aquele carro, mas, não porque, mas um Citroën, que é brincadeira, mas, e aí ele tinha um Citroën, me levou na casa, num apartamento, pô, apartamento, daí eu perguntei para ele assim, pô, um dia eu queria chegar aí, né, aonde você está, ele falou, tem certeza? Aí eu falei, como assim? Ele falou, não se esquece, porque você sai de lá, dorme, oito horas da noite, sete, eu não, fico até meia noite, uma, então a dificuldade, até para quando você vai crescer, você tem que ter isso dentro da cabeça, e se você não quer crescer, também entender o que você tem que chegar para acontecer, então, sempre, tudo tem um preço, e para isso, você já tem que entender como funciona, o meu time é exatamente isso, a primeira coisa que eu falo é isso, eu falo, tem certeza, você está entrando aqui, tudo flores lá, a conta azul é incrível, mas você sabe que é oito horas da manhã, a noite é relatório, eu quero o processo, eu quero o follow-up, eu quero, é isso, antes mesmo de contratar, eu falo, cara, o nosso acordo é esse, é por isso que eu vou te cobrar, não é número, eu não vou te falar, e aí, vai bater a meta? Não, se eu sentir que o cara está fazendo todo o processo, é isso, então, é a mesma coisa, desmembra a meta do cara, então, se tem alguma coisa que vale aí, nesse processo, você me perguntou, é justamente, desmembra a meta, quebra esse paradigma que o cara tem talento para fazer venda, venda não existe talento, não existe, existe sim pessoas dedicadas, que quanto mais visitam, mais vendem, quanto mais se especializam, mais vendem, isso sim, isso sim eu acredito, e ter claro o objetivo da empresa, e cada um fazendo o que determinou, então, não adianta eu ter um executor, e o cara querer fazer uma outra coisa, então, quem tem que executar, e eu sou mão na lama, entendeu Tiago, eu estava visitando aqui, e o que você vem fazendo? então, eu vim visitar quatro escritórios contábeis, que não eram parceiros, e que a gente fechou parceria aqui, e porque a gente está montando um time gigantesco aqui no Rio, e justamente para fazer com que eles saibam como executar, já tem pessoas que fazem isso, mas eu faço questão de estar aqui para fazer isso, entendeu, porque eu quero falar, cara, é assim que faz, eu vou embora lá para São Paulo, para Joinville, e falando, cara, estou indo com um coração bom, hoje a gente tem reunião sete horas da noite, entendeu, saindo daqui, correr para uma, para Joinville hoje? não, não, aqui no Rio, daqui do Rio eu vou para Salvador, que a gente está montando uma equipe em Salvador, caraca, dominar o mundo mesmo, não sei se o mundo, mas pelo menos o Brasil, é o que a gente, não sei se é dominar, mas pelo menos ajudar bastante o cenário contábil, cara, e os empresários brasileiros, isso eu garanto para você, que não sou só eu, é toda a conta azul, sabe que todos os teus concorrentes vão assistir esse vídeo, né cara, pô cara, mas você sabe como eu te disse, eu acho que a concorrência, ela tem que aprender, com os concorrentes, entendeu, você acha que eu não ouço também, o CEO de outras empresas, os líderes de outras empresas, pô cara, eu admiro, eu trabalhei com pessoas, com meus concorrentes, entendeu, eu trabalhei, a equipe dos meus concorrentes, eu liderei por um tempo também, né. É bom, é bom. Cara, me diz uma coisa, para a gente fechar, assim, a galera que acompanha o Growth Machine, são empreendedores, muitas vezes mais técnicos, com, que querem ter a sua marca, querem desenvolver os seus canais de aquisição, e para quem olha para canais indiretos, para montar modelos de parceria, seja com contador, seja um paralelo, por exemplo, o cara que vem de marketing, fazer com agência, o que você daria para eles, assim, como os primeiros passos, ou o que você daria de dica de ouro, para quem pensa em conseguir abrir essa frente de venda indireta? Olha, eu acho que a primeira coisa, o Tiago tem que ter foco, de verdade, primeiro, faça um segmento funcionar, antes, não adianta o cara fazer digital, depois, vai para o cara, e o cara fica tramitando ali, ele fica navegando, ele fica tocando, mas não toca até o final, entendeu? Então, é o que eu vejo de muitas empresas que dão certo, ele primeiro, ele foca naquele segmento, daquela forma de atuar, aí quando ele vê que ele estressou tudo aquilo, aí ele pula para um outro, então, é mais ou menos como eu vejo muito americano, eu leio alguns livros de alguns americanos, que eles falam justamente isso, o brasileiro, ele quer vender, ele vende em todos os segmentos e tal, ele segue todo tipo, então, eu acho que ele tem que primeiro se especializar naquilo, dar foco naquilo, e no segundo, no momento, no outro. Então, a partir do momento que faz isso, ele tem foco, porque é muito mascarado, muitas vezes, o resultado sem querer, às vezes por uma sazonalidade do mercado, ou uma oportunidade, mas assim, indo direto ao ponto sobre o que eu acredito para ajudar ao cenário brasileiro, ou algum empresário que esteja fazendo, eu acredito muito em venda direta, de verdade, eu acho que isso, eu acredito muito em venda direta, porque é aquilo, como eu sou vendedor, eu gosto também do fechamento, então, eu acho que isso é interessante, só que o que sempre me trouxe muito dinheiro, que me ajudou muito no meu crescimento profissional, foi a venda indireta, né, então, claro que eu estou buscando muito mais, porque, dois filhos, sabe, não é brincadeira, mas eu estou buscando de verdade fazer com que a Conta Azul cresça cada vez mais, e que contribua muito mais, mas, os pontos de indireto, eu acho que a gente tem um outro assunto para falar bastante, mas, assunto para mais de um metro, né, Tiago, eu sei que você tem bastante gente falando aí, eu agradeço aí, não sei se é o final, Obrigado, obrigado, bom para caramba, valeu, o Tiago, uma vez, cara, foi esse negócio de falar de venda, né, e, cara, eu sempre fui muito espontâneo, eu antecipava, eu queria, sabe, ser legal com as pessoas e tal, e aconteceu uma coisa muito, muito, olha, eu vou te falar, difícil, eu estava entre dentro do escritório, não era escritório, era uma empresa, e aí, tinha uma moça na, na recepção, né, daí o cara veio me receber na recepção, e aí eu vim e dei um chute na perna da moça, né, eu, putz, eu falei, putz, desculpa, quase arranco sua perna, daí o óleo, era uma perna de plástico, estava lá, e a mulher, e a mulher colando a perna, e o cara não sabe onde ficar a cara, e eu, por isso hoje, eu tenho um cuidado gigantesco, eu falo, calma, totalmente com você, já levante o pé, já levante o pé.